No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma brincadeira super legal, que no caso é o esconde-esconde de comida! Exatamente, gente, eu vou misturar duas coisas que a gente gosta bastante e vocês também, que no caso é o esconde-esconde e alimentos. Ah, que deliciosa! Como vai funcionar? Simples, a gente vai tirar no 2 e 1 pra ver quem que é o pegador, enquanto o pegador fica lá esperando, os outros que vão se esconder vão ter uma mesa cheia ali de comidas pra poder escolher as comidas que eles vão ser, basicamente isso, tá? E aí eles vão pegar as comidas e vão se esconder, depois o pegador vai começar a procurar as pessoas e esse pegador tem 5 minutos pra encontrar as pessoas todas. A pessoa que ele encontrar, ele vai ter que comer a comida que a pessoa estiver segurando, entendeu? Então, por exemplo, o Jômitor escolheu bolo, se eu encontrar ele, eu vou comer o bolo, entendeu? Se você não encontrar... Se eu não encontrar, beleza, aí passou 5 minutos. Agora, se, por exemplo, a Laís escolher... Um alface. Alface, limão, e eu encontrar ela, eu vou ter que comer também as coisas ruins, ok? E é isso aí. Então, galera, vamos que vamos, bora começar esse negócio, vai ser muito da hora. Eu sou o Resente e bora! Quem tirar diferente, escolhe o pegador. 1, 2, 1, 1... Oh, good! Você escolhe o pegador e, inclusive, você pode escolher a sua escolha. Você vai achar todo mundo? Todo mundo. Beleza. Inclusive, quem estiver segurando esse bolinho. Esse bolinho aqui tá safado, mano. O nome dele é peteleco. Ele é o famoso peteleco. Caraca, ele é um peteleco na dieta, velho. Nossa, que delícia, recheado. Ele pega a sua dieta e faz o seu... Tá! Tá com a loucura. Tá com a loucura. Exato. Então, agora, João Inter, vai lá. Vai, amor! Vai lá pro norte e a gente vai pegar e vai escolher aqui o que a gente vai ser. Eu adoraria ser o peteleco. Ah, Pedro! E eu vou ser esse aqui, ó. Eu vou ser a coxinha. Eu vou ser a pimenta, né? Eu vou ser a pimenta. Tá. E aí, você quer ser o quê? Você quer ser a coxinha? Cara, eu não sei se eu quero ser isso. Tudo. Eu tô dando dúvida se eu quero ser isso ou se eu quero ser isso. Eu sou gostoso. Os dois são gostosos. Isso aqui, espera aí. É, porque isso tem mais coisas. Isso aí é muito enjoativo. Beleza, então é você isso. Eu vou ser enjoado. Eu vou ser enjoado. É. Gostoso, doce, safado. Ok, agora vamos esconder o lugar que eu ia esconder. Decidi me esconder dentro da McLaren, mano. Pra eu ficar mais camuflado, ainda mais escondido, eu decidi pegar esse adredom aqui, que é o adredom preto. Porque daí ele confunde com isso o filme. Então a ideia é ser assim. Vamos ver se vai dar certo, né? E se o João Inter me encontrar, eles vão encontrar isto aqui também. E a Nutella. Ok? Então é isso. Eu já vou ficar posicionada aqui. Gente, o que eu escolhi foi a coxinha. E agora eu vou me escolher aqui no banheiro. Gente, esse banheiro. Esse banheiro, tipo assim, o João Vitor não vem aqui, entendeu? Então eu acho que a possibilidade dele vir aqui e procurar vai ser tipo zero. Então eu acho que eu vou ganhar esta. E a coxinha tá comigo. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui dentro. Vou encostar aqui. Vou ficar aqui. Vou me esconder nesse mato aqui. Porque é uma grama alta, entendeu? Eu vou poder ficar bem confortável de pé. E eu acho que o João Vitor vai me ver. Porque eu tô de laranja e ele vai ver. Aí se ele me ver, se ele me encontrar, pimenta nele. E é sobre isso. Então, vamos lá. Entrando aqui no mundo do Rei Leão. Ai, meu pai amado. Agora que não tenha bicho. Tudo sob controle, gente. Gente, eu resolvi me esconder aqui atrás. Eu ia dentro, né? Mas dentro é muito difícil. Daí pelo visto eu ia ter que comer o meu limão. Então, eu vou pôr mais fácil. Depois eu vou me dar meu pratinho. Ai, gente, tá me atrapalhando, cara. Vamos lá, gente. Agora eu vou contar até 545. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 Mississippi, 9 Mississippi, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445. Lá vou eu! O cronômetro começa. É, tem que ver sempre certo. Porque tem gente que gosta de ficar atrás da porta, né? Porque vamos ver aqui os mais clássicos. Tá faltando a fronha, meus amigos. Tá faltando a fronha dali, hein? Tem. Tem. Quanto tem? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Tá. Tem mais... 4. 1 minuto. Vamos ver o Pedro. Não tem ninguém aqui. Tempo. Eu sou cego. Ai, tá. Quase 2 minutos. Ai, meu joelho, cara. A Laís, ela sempre vem pra esse lado aqui. Ela sempre. Fala em esconderijo, a Laís vem pra esse canto. Só que aqui ela não tá agora. E agora eu lasquei. Nossa, eu tô lascado. Putz, vou ser picado. Vou ser picado, vou ser picado, vou ser picado. O que é isso, gente? Tô fazendo uma trilha. Véi. Não é possível. Não é possível, né? Ai, o bicho! Ai, tá ali em cima. Tá no caminho, tá. Ai, João! Ah, não. É pimenta, véi. Come depois. Eu come depois. Eu come depois. Ai, ai. Caramba. Come depois. Ó, simbora. Nossa. 3 minutos. Tem mais dois. Opa. Alguém, alguém tá separado aqui dentro. Por que que eu lasquei que a pessoa se encobriu? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso, gente? Oxi. Toma, no Uber! O que você pegou? O que você tem? O que eu tenho? Vai, fala rápido que eu preciso procurar os outros. Nossa, pode parar o tempo agora. Pode parar o tempo. Parou. Nossa. Graças a Deus. Eu escolhi ser a Nutella. Você escolheu ser a Nutella e eu achei ela isso, que era a pimenta. Mas já comeu? Não, ainda não. Eu vou comer tudo depois. Fechou. Tá? Quanto tempo você tem ainda? Quanto tempo? Nossa, eu tenho 30 segundos. É o último sprint. 3, 2, 1, valeu. Vai! O que é isso? O que é isso? Acabou o tempo. Acabou o tempo do Joãozão e nos 5 minutos ele encontrou a Laís, que é a pimenta. E minha pessoa, que sou a Nutella. Pode dar uma adocicada. Isso é uma Nutellinha mesmo, é? Exato. E aí, gente, ele não encontrou a La Moscone nem a Karol. É. A gente não comentou com vocês, mas a gente decidiu colocar, implementar essa regra, né? É que se a pessoa não encontra, aí a pessoa que se escondeu e não foi encontrada come o item que escondeu. Ou você não entende isso virar contra o feiticeiro. Ou a pessoa se dá bem. É, verdade. Vai daquilo que ela escolheu. O Pedrão. Exatamente, ele ia dar bom, só que ele pegou a minha. Então, é isso. Bom, Joãozão, escolhe agora o que você vai curir. Vamos colocar aqui uma pontinha generosa, né, Ana Moscone? Nossa. Ai, mais, 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 mais. Nossa. Não deu tudo aqui. Vou colocar uma pontinha generosa. Nossa. Nossa, só que chega. Não, o cheiro de pimenta é bravo. Não, isso aqui é horrível. Vai comer. Vai depois de falar. Tá desagradável. O cheiro é desagradável. Ah. Que nervosa. Come. Vai, menina. Vai. Nada. Ah. Nossa, que cheiro de pimenta. Nossa, que cheiro de azeda. Nossa, que desagradável. Juro, muito desagradável. Vai, 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 vai. A vida do seu vermelho parece. Nossa, é a orelha. Mas que é isso? É bom para a circulação. Tô sentindo o cheiro da rir. Nossa, eu tô sentindo o cheiro da rir. Tinha com seus pingos. Tô sentindo a... Nossa, cara, entra pra isso aqui, hein? É porque tá tão ruim que ele tá... Ele ficou desconcertado. Tá muito ruim, cara. É, né? Não, não riu. Agora, escolhe quem joga. Quem procura. Eu. Ah, meu Deus! Uhul! Então, agora eu vou procurar. E vamos ver se eu vou dar sorte ou azar. Só que antes... Que ódio. Eu tava aqui até... Antes pode comer o limão. Hoje eu tô comendo. E a Ana já tá com as salgadinhas, né? Nossa, a língua geográfica dela. A língua geográfica dela. Pelo menos na primeira, gente, eu usei também. Você vê? Você vê? Foi assim. Bom, fechou. Comeu esse salgadinho, tá bom? Maravilha. E agora eu vou contar. Vocês podem escolher aqui os itens. E aí, vamos para a segunda rodada. Gente, eu escolhi esse alimento aqui. Porque eu achei que é a cara dele. Olha só. Uma carinha de bolachinha. Então, eu escolhi, tá? Eu vou me esconder aqui na casa de máquinas. Ai, quase caí. E eu vou ficar aqui dentro. E é isso. Galera, eu ia pegar a pimenta. Só que eu não tive muita coragem. Porque se ele não me achasse, eu ia ter que comer de novo. E eu não quero isso. Mas enfim, peguei o limãozinho aqui. E eu vou me esconder aqui, ó. Eu nem vou mexer. Vou deixar assim mesmo, aberto. Se ele bater o olho, ele vai me achar. Ai, cara. Vamos lá. Aranhas. Aranhas que lata, hein? Pronto. Aqui, gente. Vou ficar aqui. Pronto. Vou ficar assim. Tudo pronto. Partiu. Bom, gente. Eu escolhi o Kit Kat. E eu estou aqui no quarto do Pedro. Porque aqui tem uma sacada. E, tipo, essa porta sempre fica fechada. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir pro câmera fechar. E eu vou ficar escondida aqui, ó. Aqui, ó. E lá no fundo. E é isso, gente. Que dá certo. Eu resolvi me esconder aqui, porque o Pedro fechou aqui. Eu acho que ele não vai olhar. E eu estou com o peteleco. Que eu já me lasquei uma vez. Ai, vou precisar que a produção me ajude. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Lá vou eu! Vamos lá, gente. Cronômetro. Já soltou. E agora eu vou achar a galera. Preciso achar a galera. Eu não tenho a menor ideia do que o pessoal pegou. Só sei que... Opa! Achei! Ah, mas já, velho! Achei! Mas já! O que você tem pra comer? Para o tempo. Ah, mas já, velho. Parou? Já o que você tem pra comer? As vinhas. Bom ou ruim? Você deve ser ruim. Eu comprei porque tem a sua cara de bolacha. Yes! Beleza! Então, enfim, já liquidei aqui uma traquina, uma bolacha. E é isso. Vamos lá. Agora vamos continuar aqui. Ainda tem um tempo bom. Cara, vou falar, hein. Eu queria que alguém tivesse escolhido o bolo pretelé. Seria tão bom. Mas tudo bem. Esperar. Tive a risco. E aí? Vamos ver... Caraca, gente! Tá difícil, hein? Vou ter que começar. Nossa, e eu já tô vendo o que ele pegou, velho. Não é possível um negócio desse. Ai, não. Esse João Vitor é um safado. Eu pego a Nutella pra ele. E ele me dá de presente o limão. Ok, tudo bem. Opa, eu ouço barulhos. Já liquidei também o limão. Leve seu limão aí. Se a vida ia te durar limões... E outra, se eu for parar pra pensar... Ele tá estranho. Tem um troço aqui. Tem um troço aqui e tem o peteleco! Peteleco! Nossa, cara, achei a Carol. E, velho, você tava guardando o meu peteleco. Eu passei por você várias vezes. Várias vezes! E, ó, já peguei por várias coisas. E agora, vamos disputar a Ana Moscou. Olha, a Ana é a melhor de todos os escondos que eu tiver. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Eu tenho... Nossa, ainda tem um pinto passo. Eu tenho dois... Mano, achei todo mundo muito rápido. Vamos lá. Vamos ver se tá aqui embaixo. Nossa, eu tenho um tempão ainda, hein? Vamos subir. Vamos ver se a galera... Pode estar aqui. Nossa. Opa! 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 Só se eu for uma alpaca para não perceber isso. Ou seja, nada. Que raiva. Tá, deixa eu ver. Nossa, não tá aqui, não. Deixa eu ver com o tempo que eu tenho. Tem um minuto, galera. Um minuto. Só tirar aqui. Não. Nossa! O Moscou aí tá... Tá difícil de encontrar, hein? Olha se eu não achei! Não é possível! Achei voltando quanto tempo? Nossa! Deixa eu mostrar aqui. 25 segundos, faltava. E achei... Cara, achei os 4 em 5 minutos. Ai, não é possível o que você achou. Eu queria tanto comer esse Kit Kat, gente. É uma pena. É uma pena. Pelo amor de Deus. Achei, galera. Achei todo mundo. E agora, vamos lá pra baixo. Que eu vou me deliciar com essas coisas. It's time! Bom, achei todos para a tristeza, né? Tudo bem. Nossa, pra mim é tristeza. Nossa, se eu tivesse pego... Se você tivesse pego o pimentão, eu tava lascado. Bom, mas tudo bem. Vamos lá, então. Quem dá por o limão? Vou começar com o limão. Não, não. Não, eu fui o ano que... Chupa esse limão! Tá mordendo? Ah, não. Pesa. Para de choro! Nossa, eu tô com ar de gente. Nossa, ele é falso! Tô com ar de mim aqui. Ar de mim. É só pra mim. Ó, mais tempo de chupar limão é ver o Pedro chupar limão. É muito triste ver um negócio desse. Ai! Ai! Que nojo, que nojo! Vai! Creta, Pedro! Eu sou muito sensível. Nossa, é um fresco. Ai, frescolinho. Muito fresco. Nossa, agora eu vou comer o peteleco. Agora eu vou comer o peteleco. Vai! Pedro, você quer um peteleco? Olha o peteleco aí. Esse peteleco deve estar bom. Nossa! Tem peteleco nele, gente! Já deu nada. Nossa, que peteleco gostoso, velho. Quero experimentar. Nossa, um petelequinho, hein? Pedaço de peteleco. Agora eu tenho mais coisas. Nossa, eu tô com o poteleco. Ai, meu cabelo. Eu tenho mais coisas. Qualquer semelhança é pera coincidência, hein? Ei! Vamos comparar. Cara de lua. Por que você pegou? Porque é a tua cara, ó. Achei parecido. É a tua? Nossa! Muito bom. Gente. Ih, papi. Nossa, vou nem falar nada. Nossa! Cara, eu já vou até abrir pra você. Safada, hein? Sabou? Deixa eu ver pra roubar um pedaço do peteleco. Gente, eu tenho que comer o peteleco todo. É porque eu quero comer tudo. Inclusive, nem o limão se chupou ele inteiro. O outro você tem que comer tudo, né? O outro não. É. Safando! Nem metade do limão ele chupou esse bagaço. Eu? Joga ele no espaço. É. Metade do bagaço. Eu comi bem mais. Não come metade. Não come metade, não come metade. Joga o bagaço. Joga no peteleco. O que você pode esperar de um bagaço comer no outro? Isso aqui, ó. Tô brincando com todo o respeito, tá? Não vem com você não, mãe. É. Tá pegando pesado. Tá pegando pesado. Ah, tô brincando. Ah, eu tô brincando com ele. Eu fiquei até traquinas, ó. Fica um golpe, ó. Tá pegando pesado. Ah, me deu vontade, velho. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do esconde-esconde com comidas. Eu amei. Gostou? Deixa muito like. Like. Meu leite tá sujo? Tá. Tá. Sorrentinha. Bota sorrindo, tá? Bota sorrindo. Bom. Enfim, galera. Então, é isso. Tá? Deixa muito, muito, muito like aí, porque daí a gente pode sair com mais coisas. Doce, com bebida, com pizza, quartzo, quartzo. Quartzo e quartzo. Imagina a pessoa segurando uma fita. Segurando uma linguiça. Bom, então, é isso, gente. Deixa um joinha. Deve de seguir a gente aqui. Fala! Beijo pra vocês, valeu, falou e tchau! Tchau!